Show de bola, vamos falar 3 aqui do módulo 2 do projeto Kit Essencial Tocar na Igreja, tá? A gente tá trabalhando então sobre fundo musical e as ideias tá começando a surgir. Nosso fundo tá começando a tomar forma, lembrando que a gente tem uma sequência de Fá, Lá menor e Sol. Na aula passada então, qual que era a proposta? Era a gente pegar esses acordes que eram simples e agora pensar em possibilidades pra criação de frases. Aqui eu posso pensar na nona, sétima maior, a gente tem as extensões pra brincar dentro deles. Agora eu posso usar essas extensões para criação de frases, então... Vai criando um fundo e ele vai se desenvolvendo. Uma ideia bacana que eu gosto também na hora de fazer um fundo é pensar em acordes, aberturas pra mão esquerda e frases pra mão direita. Como isso? Aberturas aqui que eu gosto de usar pro Fá. 1, 5 e 7 vai ficar Fá, Dó e Mi, que é a sétima maior. Pro Lá menor, 1, 5 e 7 também, 1, 5 e 7. E pro Sol, quarta, tá? Ó, 1, 4 e 5. Então, fica basicamente isso aqui, ó. E mão direita, frases, tá? E mão direita, frases, tá? O fundo começa a desenvolver. Eu posso fazer também as aberturas simples também aqui, tá? Que tem uma atividade bem interessante. Agora, qual que é o objetivo dessa aula? Sabendo que agora eu sei, Thales, a hora que eu aplico isso, quando tá calmo. E eu tenho meu refrão também. Então, o que eu posso fazer pro meu refrão? Uma frase também. Ó, montei uma frase pro refrão. Meu refrão é Lá menor. Lá menor, e o Mi, e o Fá. Lá menor, e o Mi, e o Fá. Então, eu tenho uma base montada. E eu posso criar variações pra isso. E eu vou criando estrutura e deixando isso maior, dependendo do momento, tá? Então, tem uma ideia bem bacana. Quando o palestrante cresce rapidamente, e ele cai muito rápido. Então, você tá tocando aqui, ó. Você tá no super kit essencial, tocando do zero, módulo dois, aula três. E, de repente, ele cresce. E, na próxima aula, a gente vai pro módulo quatro, e depois vamos pro módulo dois. Então, o que você faz? Você não precisa mudar a sequência. Você pode só baixar a intensidade. E se ele continuar com a proposta ainda de uma ideia... Eu gosto muito de fazer isso. Quando o ministrante, ele quer passar uma ideia, e você sabe que aquela ideia é principal. Que vai chegar naquele momento de pico da igreja glorificar, ou daquele momento de crescer. O que você pode fazer? Você tá muito tempo nessa sequência, e você vê que o palestrante entrou. Quer ver? Um exemplo, ó. Você tá no super kit essencial, tocar na igreja. E quer saber de uma coisa? Você vai evoluir demais. Você vai crescer. Você vai ser melhor. E você vai ser o grande teclado e estar aí... Entendeu? Ele já deu um indicativo ali, na mensagem, tá? Com a fala, que ele iria crescer. Que eu fiz, comecei a sequência... De uma forma mais leve, de uma forma mais suave. E quando ele crescesse, minha mão esquerda vai pro grave. Pode continuar aqui, manter a mão direita no agudo, porque eu tô fazendo frases. E sempre, nos finais, você pode usar o recurso também do arpejo, tá? Que fica aquele momento de silêncio. Que o palestrante tá... Por exemplo, tá falando aqui, ó. Vamos continuar com essa ideia. E você tá no super kit essencial, tocar na igreja. E você, com certeza, vai ser um grande tecladista. Você vai ser melhor, você vai crescer, você vai chegar mais longe do que você imagina. Tá crescendo a imagem? Agora, eu vou falar pra você. Pensa em extensão de aquário quando você... Você entendeu? Ele dá aquela pausa, deixa a igreja glorificar, tem aqueles 5 segundos ali de silêncio. E esses 5 segundos, ao invés de você ficar de boiando, tocando tudo aqui... Deixa o momento de silêncio. O silêncio é importante. Se em filmes a gente tem aquele momento de silêncio pra criar uma expectativa... Cara, o silêncio ele cria expectativa. O silêncio ele cria aquele... Deixa num ambiente assim um ar do que vai acontecer agora. Deixa um ar de reflexão também. Então use esse recurso do silêncio nos fundos que fica uma proposta bem interessante. Então se liga. A gente tá tocando aqui o nosso fundo calmo. Teve aquele momento que cresceu. E o palestrante parou. Você tá sentindo que tá parando, você pode terminar num arpejo. Pô, Thalys, só sei arpejo simples. Faça arpejo simples. Opa! Um arpejo que eu gosto de fazer bastante, ó. Fá na mão direita, Fá com nono na mão esquerda. Fá na mão direita, Fá com nono na mão esquerda. Tá? Ou só Fá com nono lá também. Tá? E você termina com arpejo, tá? E deixa o silêncio... Ou você também pode terminar com silêncio, ó. Você vai ser um grande tecologista! Entendeu? Você só deixa o acorde suar. Essa ideia é bacana. Quando o silêncio é maior também, você pode estender a sua ideia do refrão, só que mudar a intensidade. Então você tava numa intensidade muito grande, passando uma mensagem. Você vai ser um grande teclado, esse independente do teclado que você tem. Silêncio. Por quê? Porque o seu refrão, ele tá cantando uma frase. E quando a pessoa ouve o seu refrão, ela vai automaticamente associar o seu refrão a... Você é um grande tecladista, papapá, papapá, papapá. Você é um grande tecladista. Silêncio. Quando eu repito essa informação de novo, melodicamente, é como se o cérebro da pessoa falasse assim... Você é um grande tecladista. Quando a pessoa estivesse falando, só que só por ouvir a música. Reforçando a ideia do que o palestrante tá falando. Então, um fundo é muito mais do que uma sequência de acordes. Você vê que eu não tô passando um fundo prontinho pra você. Eu tô passando ideias pra você desenvolver o seu fundo, no seu contexto, na sua realidade aí. Pô, na minha igreja só é fundo calmo. Então você vai usar só a parte aqui. Se liga que eu só tô fazendo fundo com piano. Cara, se você jogar um pad por baixo, você mistura um piano, um EP, e joga um pad por baixo ainda, pra quem tem teclados um pouco com mais recursos, você pode usar esse recurso que fica um fantástico. Ideia. Você pode também deixar um pad contínuo se tiver com dois teclados por baixo e simplesmente tocando. Vai deixar bem gordo. E se é que você não pode, lógico, fazer ideias outros sites, porque vai dar uma cagadinha lá, porque o pad não muda de tom, né, o contínuo. Vamos lá. Qual que é a proposta que eu posso fazer agora? Pra gerar preenchimento no meu fundo, eu posso usar todos, todos os recursos da aula do módulo 1. Então pensa, o meu fundo aqui é um Fá, Lá menor e Sol. Se tá meio cru, ou se eu quero incrementar, eu posso usar todos aqueles recursos de acorde de passagem, de extensão, todos aqueles recursos harmônicos, pra agora brincar aqui dentro do meu... Ó, tem um Fá, um Lá menor e um Sol. Eu posso brincar em cima disso. Pra quem gosta de... Ó, pra quem gosta de criar fundos outside, com ideias foras, aquele vai e vem, ó. Eu tenho um Fá, um Lá menor e um Sol. Essa é a minha base, tá? Então tá, Tadis, a minha igreja é a galera mais livre, então posso fazer uns fundos mais soltos, etc. Então você pode fazer essa ideia aqui, ó. O que eu tô fazendo? Simplesmente pensando nos dominantes, nos quintos graus dos meus acordes. Então, exemplo. Tô no Fá. Quem que é o próximo acorde? É o Lá. Dominante dele, quem que é o quinto grau dele? Jogo o Mi. Mi menor mesmo. Vou pro Lá. Quem que é o próximo acorde? É o Sol. Antes do Sol, faço um Ré com sétima. Só joguei o bassinho fascinante pra dar uma pressão. Resolvo no Sol. Dominante de Fá é o Dó. Quinto grau. Três, quatro, cinco. Dó. Posso jogar um Dó com sétima ou um Dó com baixa em Mi. E resolve. Aqueles recursos, ó. Acorde de aproximação. Fá. Aproximação. Fá. Dominante. Então, você pode começar a misturar as ideias daquela aula lá, aplicada no seu fundo. Por quê? Aquela aula de harmonia, tá falando de harmonia. Quando eu tenho uma sequência de acordes, eu tenho uma sequência harmônica. Então, todos aqueles recursos podem ser aplicados aqui. Tá? Bora fazer um fundo pra vocês? Vamos lá. Um fundo pra vocês. Só com ideias ou sais aí brincando com os recursos da aula harmônica que a gente tinha lá, tá? Cara, fundo musical é contexto, então o que resume fundo musical pra mim é a palavra contexto, essa variável que tá bem circulada aí pra vocês, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então pensa no contexto que você tem. Passei as possibilidades, algumas das diversas possibilidades que a gente tem em fundos musicais, espero ter te ajudado com essas três aulas falando sobre fundo musical e ter abrido a sua mente aí. Bora pra próximas aulas, aula 4 e aula 5 falando sobre tocar de ouvido.